Olhem para a frente e olhem para a cara Não era a morte, não era a vida, apenas um raio do sol Não era a morte, porque a morte dói Não era a vida, não era a morte, apenas um raio do sol Não era a vida, apenas um raio do sol Olhei para a frente e olhei para a cara Caiu do olhar do sol a minha vida Não era a morte, talvez era a vida, apenas um raio do sol Não tinha dor, logo não tinha morte Não era a vida, talvez era a morte, apenas um raio do sol Não tinha dor, logo não tinha vida Eu sou um duplo, também tenho um segundo rosto além do que Eu pensei até o vencer O meu sangue cai direto Eu não tenho pressa E o que não me mata me faz sofrer E o que me faz sofrer me fortalece E o que me faz sofrer me Não tinha dor, logo não tinha dor E o que me faz sofrer me E o que me faz sofrer me Eu sou uma — tipo de cais E o que me faz sofrer me E o que me faz sofrer E o que me faz sofrer me Tá tudo bem